Apesar da contestação, a primeira-ministra britânica recusa demitir-se. No entanto, Louis Struss pediu desculpa pelas reformas económicas que desencadearam polémica no país. Com apenas 41 dias de governação, Louis Struss está debaixo de fogo, vindo tanto da oposição como das chileiras do próprio partido. Uma primeira-ministra a prazo, como muitos acreditam ser o caso, que, apesar disso, se recusa a pedir a demissão. Numa entrevista à BBC, Louis Struss reconheceu os erros do pacote fiscal ambicioso que apresentou e garantiu que irá liderar os conservadores nas próximas eleições gerais no Reino Unido. Reconheço que cometemos erros e peço desculpa por isso, mas eu resolvi esses erros. Nomeei um novo ministro, restabelecemos a estabilidade económica e a disciplina fiscal e agora o que quero fazer é avançar e concretizar para o público. Fomos eleitos com o Manifesto de 2019 e eu pretendo cumpri-lo. Struss reuniu-se esta manhã com o Executivo em mais uma tentativa de restabelecer autoridade e traçar um plano financeiro que não coloque a economia britânica em risco. Depois da turbulência económica gerada pelos cortes fiscais anunciados, o ministro das Finanças demitido e a audácia de Jeremy Hunt em reverter todas as medidas anunciadas pela primeira-ministra, sobra pouco espaço de manobra a Liz Struss, que, segundo as sondagens, é a líder do governo britânico menos popular em 20 anos, com apenas 10% dos britânicos a verem-na de forma favorável. A confusão política juntou-se à segurança com um pacote suspeito a ser identificado esta manhã em Whitehall, próximo da residência de Liz Struss, e onde estão localizados vários edifícios governamentais. A polícia montou um cordão de segurança que foi levantado perto do meio-dia depois de se ter verificado que se tratava de um falso alarme. A polícia montou um cordão de segurança que foi levantado perto do meio-dia